Vamos saber quem é que tá apagando as velhinhas e completando idade nova hoje, quem é que tá feliz da vida hoje, olha aí a Luísa Micael, essa é a filha do Bal, é? Eita, muito bem, rapaz, legal, Luísa Micael, princesa, bonita ela, puxou a mãe, foi? Muito bem, Bal, um abraço pra você, Luísa, sucesso, paz, saúde e felicidade, a minha amiga Cate, aê Cate, parabéns, felicidade e muito mais sucesso pra você, garoto, arrebentando aí, ó, Lady in the Red. Olha aí o Geraldo Cardoso, meu amigão, valeu, Geraldão, sucesso pra você e muitas felicidades e mais sucesso pra você, que vai arrebentar nesse São João. A Malu também com esse batom bonito, parabéns, Maluzinha, sucesso e muitos anos de vida pra você, garota. O Nicolás também indo pra escola, muito bem, pra estudar, ficar um garoto inteligente, parabéns pra você, muita paz, muita saúde, Nicola, Nicoles, muito bem. O Gabriel Holanda também, olha, o Gabriel tá com uma coruja na mão ali, né? Parabéns, Gabriel, sucesso pra você e felicidades, garoto. Quem mais aí? A Nicole também, parabéns, Nicole, sucesso, felicidades, muitos anos de vida pra você, Nicole. Quem mais tá pagando as velhinhas? A irmã Carla, parabéns, irmã Carla, sucesso pra você, muita paz, muita saúde. A Lavínia também, hoje o dia dela, parabéns, Lavínia, recebendo o carinho da família e dos amigos, parabéns, Lavínia. E o Lula, parabéns, Lula, sucesso pra você e felicidades, muitos anos de vida, Lula. E a todos que estão completando a Idade Nova hoje, sejam se abraçados, beijados e amados por todos nós que fazemos o nosso fenômeno Fica Alerta.